Música Eu tava com uma saia longa, até o pé, muitas bolsas Fui caminhando pela calçada, daqui a pouco eu vi um monte de gente correndo Tipo, a minha reação foi correr junto com as pessoas E eu fui correndo, correndo, correndo Aí ele entrou como se fosse numa loja Eu falei, pô, vou me esconder aqui também, né? Eu vi todo mundo me olhando assim, tipo, sem entender nada Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Será que é um arrastão? Aí depois que eu me liguei, que eu olhei realmente pro espaço Eu vi que era um crossfit Aí eu comecei a rir, eu comecei a ficar nervosa Eu falei, gente, eu pensei que fosse um assalto Esse vídeo, ele é muito bom pra gente ver a interação entre identificação e quebra expectativa Todos os dias, milhares de pessoas criam peças de conteúdo Obras de arte, shows de stand-up Sem ter certeza se o que elas estão fazendo vai ser bem recebido pelo seu público Aclamado pelos seus pares Ou se será algo que vai passar despercebido Eu sempre fui muito apaixonada por design e arte contemporânea E como neurocientista, vim tentando entender por que gostamos do que gostamos A gente sabe que pro cérebro tudo é estímulo De TikTok a artes plásticas, a gente tem mecanismos neurobiológicos Que determinam como a gente interage com esses estímulos ao nosso redor A gente tem a genética humana trazendo predeterminações biológicas, reflexos e vieses Que vão influenciar, por exemplo, a gente achar fofo olhos grandes em bebês E esse afeto por olhos grandes acaba passando para outras áreas da vida Como para bonecas de olhos grandes ou uma maquiagem de olhos grandes Ou os nossos animais de estimação E esse afeto vai se perpetuando Tem também as memórias associativas Que por sua vez vão parear dois estímulos que aconteceram de forma concomitante Então a raiva que a gente sente ao tocar uma música Que um dia a gente foi apaixonado e achou que seria uma boa ideia colocar de despertador É por conta disso E tem, claro, as expectativas As expectativas são representações probabilísticas que nós temos De todos os estímulos ao nosso redor Então, baseado nos filmes que eu já assisti Eu tenho uma ideia do final de um filme que eu ainda não vi Baseado no meu dia a dia, na minha rotina Eu tenho uma ideia de como será o final do meu dia Baseado no meu repertório cultural Nas músicas ocidentais que eu ouço Tem alguns instrumentos em uma música que eu espero que eu possa os ouvir Então aí surge uma grande teoria da neurociência Que é chamada de cérebro preditivo ou hipótese Bayesiana Ela é muito bem aceita E ela postula que o nosso cérebro são máquinas de predições Então a gente está constantemente criando modelos estatísticos de tudo ao nosso redor E atualizando esses modelos com o passar do tempo E com o objetivo de entender esses fenômenos Um grupo de neurocientistas fez um trabalho com piadas Então, nesse trabalho Eles fizeram, trouxeram alguns convidados voluntários Para fazer parte do experimento E foi feito, apresentado para eles Uma mulher que finalmente conseguiu seu primeiro namorado Se gabou orgulhosamente para um amigo Estou sendo convidada para me casar todos os dias E ele pergunta, mas quem está te convidando? E ela diz, meus pais Agora, numa versão não engraçada desse diálogo Ele segue com, então, que tipo de casal você gostaria de ser? Meus pais Nessa segunda versão, era muito mais típica A probabilidade de um diálogo como esse acontecer é muito mais alta E aqui, a gente não tem essa quebra expectativa E a gente vê que, fazendo um estudo com ressonância magnética Que é uma neurotecnologia que consegue criar imagens do cérebro A gente vê uma ativação em algumas regiões corticais maior Engraçado, menor em um estímulo que não faz sentido Que só é surpreendente E menor ainda em um estímulo literal Então, isso já nos mostra que a predição atrelada A como a gente reage aos estímulos ao nosso redor Existe e ela é possível E a gente consegue mensurá-la através das ativações no nosso cérebro Agora, foi feita a pergunta E se a gente levar isso não tanto para o lugar da comédia e do humor Mas mais para um lugar poético Então, a gente tem a frase Nuvens se moveram sobre a cidade Se a gente trocar o verbo mover pelo verbo ler Não faz sentido nenhum Nuvens leram sobre a cidade É só uma incongruência Agora, se a gente trocar o verbo mover por dançar Que também está atrelado ao movimento No caso, um movimento humano, intencional e bonito A gente agora atrela essas características às nuvens E assim a gente tem uma certa congruência Mas ainda assim com um fator de surpresa E a gente pode agora imaginar o movimento das nuvens Como um movimento bonito e intencional E assim a gente percebe que Surpreender pessoas abre as portas para influenciá-las Influenciá-las a rir Ou influenciá-las a ver o belo Então, aqui, colocando isso em uma matriz A gente tem que apenas surpreender uma pessoa Não faz sentido Apenas ter um conteúdo compreensível Ele é literal Agora, quando a gente tem um conteúdo Que ele é surpreendente e compreensível Assim a gente consegue ter algo apreciável E que pode ser tanto poético quanto engraçado Quanto, será que outras coisas também? Então, a gente tem agora um outro experimento Que é com uma nova tecnologia Que ela é chamada de eletroencefalograma O EG Ele grava os sinais neurais do scalpo Através de eletrodos E aí é formado esse gráfico Como vocês podem ver E esse gráfico, ele parte do início do estímulo Então, tudo que se decorre aí no eixo horizontal É o tempo se passando E no eixo vertical A gente tem o sinal elétrico sendo representado Então, a gente vê que estímulos literais Eles têm uma curva mais baixa Agora, algo sem sentido e apreciável A gente vê um pico Esse pico, ele acontece depois de 40 milissegundos E ele é chamado de N400 E ele representa a surpresa Quando algo que surpreende Você possui essa assinatura cerebral Esse pico Mas, ok O sem sentido e o apreciável estão juntos no pico O que os difere agora? A terceira parte do gráfico Que é chamado de componente tardio Ele acontece tardiamente Ao final Ele acontece em torno de 600 milissegundos Após um estímulo E como vocês podem ver A linha do sem sentido Ela é a mais alta A linha tracejada Ela não desce tanto Então, a gente Olhando para esse gráfico A gente enxerga Que a surpresa Ela está relacionada com a amplitude Do pico de 400 milissegundos O quanto ele sobe Enquanto que o entendimento A compreensão Está relacionada com a descida No componente tardio Quanto mais essa descida Maior a compreensão Quanto maior a subida Maior a surpresa Então, como eu disse A gente tem aqui Esse pareamento Dessa dicotomia Que ao trabalharmos ela A gente consegue assim Estar trabalhando A apreciação Isolando isso Analisando essas diferenças A gente percebe Que o literal A diferença entre as amplitudes Representada pela barrinha verde É uma diferença Pequena A do sem sentido Um pouquinho maior ali Agora, a diferença do apreciável É a maior diferença de todas Então, quanto maior a distância Entre essa surpresa E esse entendimento Mais a gente consegue Levar a apreciação Então, esse gráfico Esse experimento como um todo Ele foi divisor de águas Porque agora, aqui A gente tem a sugestão De uma métrica De um valor Que a gente pode usar Para a gente entender mais Sobre o que é apreciação Uma métrica objetiva Que ela vai poder Transpassar por diversidade De culturas Nichos E estímulos E com essa métrica Ela tanto vai poder ser usada Em modelos De aprendizagem de máquina Mas também Ela pode ser usada Só para a gente entender mais Sobre a nossa espécie E sobre nós mesmos Uma neurocientista Se perguntou Para a imagem Tudo funciona igual? Ou tem algo Que vai variar Quanto a isso? E aí, ela desenvolveu Uma série de quatro imagens Onde duas delas São imagens típicas Uma mulher colhendo uvas E uma mulher Lavando roupa E as outras duas imagens São atípicas Uma mulher cortando um pão Com um serrote E uma mulher Costurando o cabelo Numa máquina de costura E aí Ela encontrou O mesmo pico Da surpresa O N400 Depois de 40 400 milissegundos Dos participantes Dos voluntários Verem essas imagens A gente tem O pico E agora A gente aqui tem Uma outra imagem Levanta a mão Quem consegue ver Uma figura Nessa imagem Por favor Ok Então Esse Esse experimento Fizeram um experimento Com essa imagem Que Essa imagem É uma imagem ruidosa Como vocês podem ver E ela tem Um desenho De um leão No centro dela Mas Por conta do ruído Nem todo mundo Consegue identificar Então Chegaram esses voluntários E separaram eles Em dois grupos Pessoas que conseguiam Identificar o leão E pessoas que não Conseguiam identificar o leão As pessoas que não viam o leão Não conseguiam apreciar a imagem Só as pessoas que viam o leão Que apreciavam E que davam Uma nota de prazer Ao terem sido estimuladas Com Com essa imagem E aí aqui A gente retoma Que a apreciação estética Visual Ela também vai estar relacionada Com a quebra expectativa De Com a quebra expectativa E com atender outras expectativas No caso Esse atender outras expectativas Vocês podem entender Como uma compreensão Ou uma repetição E isso vai variar também Por conta de contexto Então Podem levantar a mão Quem é de exatas aqui Quem fez alguma Ok, ok Alguns 10% talvez Então Aqui a gente agora Pode pensar em probabilidades Condicionais Então Dado que eu estou Em um certo contexto Qual que é a chance De isso acontecer Dado que eu estou Numa igreja Qual que é a chance De eu ouvir um palavrão Dado que eu estou Num jogo de futebol Qual que é a chance De eu ouvir um palavrão Então A surpresa E o entendimento Compreensão Ou repetição Que são as duas Os dois braços Da apreciação Claro que vai variar Por contexto Então Essas representações Probabilísticas Que o cérebro tem Vai respeitar Os condicionamentos Dos espaços Que a gente está habitando Então Eu espero Ver uma imagem Como essa No site da NASA Que é um astronauta Com um background De estrelas Agora Um astronauta Nas estrelas Com um cavalo Nem tanto Agora um cavalo Vermelho Menos ainda Então Para mim A segunda imagem É a imagem mais agradável Tem uma quebra expectativa Ela é interessante A primeira é bem Sem graça A segunda tem Essa quebra expectativa Mas ainda faz Algum sentido A terceira Já Fica um pouco mais fora Mas Tendo em vista Que a gente está aqui No ambiente do TED Que a paleta de cores É vermelha Que tantas coisas Ao nosso redor São vermelhas A gente já tem Uma outra relação Então A gente tem uma Repetição Das cores Ao nosso redor E como eu disse Tanto repetição Quanto compreensão Consegue produzir Aquela cauda No gráfico Do eletroencefalograma E aí a gente consegue Ter o contraste Entre surpresa E compreensão Ou repetição Como é necessário Para apreciação estética E um outro experimento Começou a se perguntar Também Sobre Será que a gente está aberto Para surpresa Em qualquer momento Ou será que Além do contexto Espacial Existe um contexto Temporal Que vai nos influenciar O que aconteceu Comigo ontem Como vai me influenciar Agora E assim por diante Então Ratinhos de florestas Têm um comportamento Muito sorrateiros E eles não gostam De novidade Eles sempre se escondem E andam Às espreitas Agora Um ratinho Em um laboratório Ele já tem Um contexto Muito diferente E foi feito Um estudo Condicionando Ratinhos de laboratório A usarem cocaína E deram para eles Duas opções Vocês podem Voltar ao uso Da cocaína Ou vocês podem Experienciar algo novo E dado a eles Essas duas opções Eles escolhem Experienciar algo novo Então a novidade É tão atrativa Para eles Está tão atrelada Ao prazer Que supera O desejo Pelo vício Pela cocaína No caso E aí Os neurocientistas Se perguntaram Por quê? O que é que Está acontecendo? E a ideia Que chegaram É que em ambientes De alta incerteza Que é a vida De um animal Na floresta Que tudo pode acontecer Um predador Pode chegar Você não quer Surpresa nenhuma Sua vida Já está agitada O suficiente Agora Em ambientes Sem surpresa nenhuma Um ambiente Tão tedioso Quanto um laboratório Onde você é um experimento Você quer sim Uma surpresa Então aqui A gente traz Um outro tipo De visão Para a mesma Temática De quebrar Quebrar Algumas expectativas E atender Outras E aqui A gente forma Esse gráfico Que vocês estão vendo O prazer Sendo alocado Em dois pontos No mais alto Da surpresa Com o mais baixo Da previsibilidade De contexto E o mais baixo Da surpresa Na mais alta Previsibilidade De contexto E esse gráfico Ele nem é resultante Do experimento Dos ratinhos Ele é resultante De um outro experimento Um experimento Foi feito Com diversas músicas Da Billboard 80 mil acordes De músicas pop Analisando Com uma métrica Matemática Que deduz A surpresa E a incerteza Atrelado A cada acorde Que é variada Da entropia E eles chegam Na mesma conclusão Nesse mesmo gráfico Onde músicas Que eram mais populares Como Essa métrica De prazer Ela vai estar Com maior Previsibilidade De contexto E baixa surpresa Ou Baixa previsibilidade De contexto E alta surpresa Então aqui a gente vê Essa importância Do contexto E como a gente tem Diversas métricas Para a gente poder Estar entendendo E trabalhando A questão da apreciação A gente está cada vez Entendendo mais Como o ser humano Funciona E tanto as Neurotecnologias Quanto métricas Matemáticas Quanto a nossa experiência Está nos guiando mais Para o entendimento melhor Da nossa espécie E aí Uma coisa que está Sendo muito falada Hoje em dia É a questão Do Quanto os ciclos De tendências Estão muito mais acelerados E isso está impactando A vida de todos nós Será que Esse modelo De cérebro preditivo Também pode nos trazer Algumas respostas Sobre isso A gente vê Que com a internet As redes sociais A gente começa A ter divulgações Massivas de conteúdo E Tendo em vista Que A gente sabe Que a apreciação O prazer estético Ele está todo relacionado A base dele Dentro do cérebro É as probabilidades São as frequências Dos estímulos Ao nosso redor Se a gente altera A frequência dos estímulos Automaticamente A gente vai alterar A apreciação Então a gente pode imaginar Uma pessoa Um artista Produz um vestido E esse vestido Ele está Superbalanceado Com atender Algumas expectativas Quebrar outras E ele é super apreciado Pelo seu público E por um nicho Mas As pessoas Começam a comprar Esse vestido Massivamente E começam a postar Na internet Ao as outras pessoas Começarem a interagir Com isso E ver esse vestido Tantas vezes Em seu feed Está alterando As probabilidades Dela ver aquele vestido Dentro do cérebro delas Com essa alteração Obviamente Ela vai ter uma nova relação Com esse vestido Já que agora Ele é previsível Toda a surpresa Que antes Estava atrelada a ele Vai embora Então Aqui Um ciclo de uma tendência Cai E dá abertura Para um novo ciclo Subir E aqui a gente pode Estar falando de moda Ou a gente pode Estar falando de música Ou de podcast Ou de uma paisagem Ou de qualquer estímulo Que a gente está imerso Para o cérebro Todo estímulo É um estímulo E então A neurociência Ela abre portas Para o nosso entendimento Dos mecanismos neurobiológicos Do nosso cérebro E do funcionamento De todas as nossas Atividades cognitivas As atividades cognitivas São A gente gostar De alguma coisa O nosso apreço Por alguém Nosso afeto Todas essas questões São Tão relacionadas Com nossas predeterminações Neurobiológicas E como para o cérebro Tudo é estímulo Essas novas tecnologias Abrem margem Para a gente ter agora Uma conversa E um diálogo Muito mais diverso E muito mais respeitoso Dogmas estéticos Não fazem mais sentido Quando a gente consegue Olhar dentro do cérebro De cada um de nós E ver Como a gente está Apreciando Então novas tecnologias Estão fundindo O universo digital Biológico E físico Nos fazendo repensar Como sociedade Que se desenvolve Como organizações Criam valor E como indivíduos Se veem Dados cognitivos E fisiológicos Nos fazem repensar E reentender A história da nossa espécie E reentender A história De nós mesmos E eu acredito Que essa é uma ideia Que vale a pena Ser compartilhada Obrigada Obrigada Obrigada